Nem tudo é bonito aqui. Num local que existe uma variedade de animais enorme, uma riqueza de vida selvagem, atrai esse tipo de gente. Caçadores ilegais. Homens que matam a vida selvagem para lucrar. E dão preferência por animais raros, em extinção, como esse rinoceronte asiático. Eles retiram o seu chifre e vendem no mercado negro. Também matam lobos para retirar a pele e os fabulosos tígrados. E eles estão aqui caçando. Mas ao fundo encontramos um animal vivo. Um elefante asiático confinado e sofrendo. O nome dele é Jumbo. Ele foi capturado e está aguardando a sua hora. Eles o matarão e retirarão suas presas de mar fundo. Elas valem muito no mercado negro. E Jumbo está sofrendo. Está confinado em um ambiente apertado, ouvindo tiros e está ficando muito estressado. Elefantes asiáticos costumam ser calmos. Bem mais calmos que seus primos africanos. Mas Jumbo está sendo posto ao seu limite. Para onde ele olha, ele vê grades e caçadores armados. Seus parentes estão lá fora. Ele consegue ouvi-los. Mas não consegue se juntar a eles. Sua fúria começa a aumentar. Ele desconhece o seu potencial. Desconhece a sua força. Mas a raiva vai libertando a força. E ele começa a bater nas coisas em volta. E começa a perceber que ele é grande e forte. E que as coisas podem ser derrubadas. O caminhão balança quando ele trompa. E então Jumbo inicia em vestidas cada vez mais fortes. Empurrando o caminhão que possui dezenas de toneladas. Abrindo espaço para sua liberdade. As trombadas doem. O caminhão é de metal pesado. Mas a raiva de Jumbo faz com que as vestidas fiquem cada vez mais fortes. O caminhão começa a ser afastado. Ele está quase abrindo um espaço para a fuga. Os caçadores estão nervosos. Vão começar a atirar. Até que Jumbo dá uma última vestida e abre caminho. Na sua fuga. Ele consegue matar dois caçadores. Os pegando com a tromba. Jumbo os arremessou com toda a força no chão. Quebrando todos os ossos de seu corpo. Ele aprendeu que ele é um animal forte. E que os seres humanos, apesar de poderosos e assustadores, são frágeis. O seu frenesíde de destruição continua. Ele ainda está com muita raiva. E ainda existem caçadores no acampamento. Rapidamente, ele mata mais dois. Mas o seu estado de ira continua. Mas o seu estado de ira continua. E ele investe contra o jipe. Incapacitando o veículo. E deixando os caçadores que restaram a pé. Eles agora não tem mais como ir embora. Tiros são ouvidos no horizonte. São os caçadores que não estavam no acampamento. Eles estão caçando. Um tigre se aproxima e começa a devorar um dos caçadores. Mas se assusta com a presença de Jumbo. Jumbo é o maior animal dessa região. Impondo respeito até mesmo aos poderosos tigres. Os maiores caçadores. Finalmente, ele começa a se acalmar. Respirando o ar puro. E caminhando livremente. Ele percebe que finalmente conquistou sua liberdade. E se afasta do acampamento destruído. Ele agora é um elefante assassino. Matou quatro homens. Mas conquistou sua liberdade. E nem ele tem noção do bem que ele fez para a região. Dizem que elefante tem uma memória incrível. Chamada memória de elefante. E Jumbo jamais vai se esquecer do que os homens fizeram com ele. Nos momentos de tensão, terror, que fizeram ele passar. E de repente, ele percebe correria. Animais nervosos e tiros. Tiros que ele já reconhece facilmente. Já está familiarizado com esse barulho. E se depara com caçadores tentando caçar um tigre branco. O caçador está atirando de cima da canoa. Então, o Jumbo ataca. Ele agora não consegue mais ouvir tiros. Sem entrar nesse frenesi de violência e fumo. E quando eu começo, demora a passar. E com o golpe final, ele destrói o barco. Finalmente, voltando ao seu estado normal. O barulho atrai uma fêmea. Se chama Eliá. E ele finalmente, reencontra alguém de seu bando. O bando que ele foi tirado. Muitos membros do seu bando foram mortos pelos caçadores. Mas agora, Jumbo conquistou sua liberdade. Matou muitos caçadores. E livrou temporariamente a região desse mal. Ele pertence a esse lugar. Foi aqui que ele nasceu. Livre. E em meio a outros elefantes. Suas presas de marfim têm a finalidade de lutar contra outros machos. E não servirem de decoração para alguma pessoa na cidade. Jumbo não mata por prazer. Apenas para se defender. O tigre branco que estava sendo caçado sobreviveu. Graças a Jumbo. Mas eles não são amigos. São rivais. Tigres caçam filhotes de elefante. E se assustam com a aproximação de Jumbo. E se assusta com a aproximação de Jumbo. Toda vez que ele ouve tiros, ele entra nesse frenesi de furo. Um animal agora perigoso para os seres humanos. Mas de extrema importância para a região. Ele já se aproxima. Eles agora vão permanecer juntos. Levando suas vidas aos pés da cordilheira do Himalaia. Mais precisamente aqui no Nepal. Mas eles ainda precisam encontrar o resto do bando que se separou no ataque dos caçadores.